Davi Paludeto tem informação pra gente de uma casa que foi destruída em um incêndio. Vamos saber onde é que foi? É com você, Davi. Na verdade, foi em terra boa esse caso, Nader. Na verdade, foram duas casas de madeira que foram completamente destruídas pelas chamas. O incêndio que começou por volta das 8h40 da noite. Os moradores vizinhos acionaram o serviço do município, que foi com caminhões pipa ajudar no combate ao incêndio. E também os bombeiros de Cianorte deram apoio pra essa ocorrência. O detalhe é que essas duas residências de madeira ficam próximas de uma escola do município. Mas, por sorte, por essa ação rápida do corpo de bombeiros e do município, essa escola não foi atingida pelas chamas. A polícia militar também esteve no local e está apurando as causas deste incêndio na noite de ontem em terra boa. Com você. Tá certo, então, Davi. A gente tá vendo essas imagens do Davi Paludento trazendo as informações dessa ocorrência. Vem aqui comigo. A polícia está investigando a suspeita de um incêndio criminoso, onde uma mulher morreu e o filho dela está internado em estado grave. Eu vou pedir a reportagem que foi produzida pelos repórteres Gustavo Duarte e Jota Júnior. E, na sequência, o Jota estava lá naquele acidente. Eu não sei se ele vai conseguir falar conosco ao vivo. Mas eu vou pedir pra que a nossa produção peça pra que ele possa se conectar conosco, que eu tenho alguns questionamentos dessa ocorrência e eu tenho certeza que o Jota pode esclarecer pra gente. Primeiro, vamos ver a reportagem. A polícia está investigando o incêndio à residência que matou Isabel Patrícia da Silva Sampaio e deixou o caçula de dois filhos dela ferido em estado grave. A pergunta é, teria sido Isabel outra vez vítima inocente de um crime destinado ao filho mais velho? Um desses filhos, ele é bastante conhecido aqui no meio nosso, por estar envolvido com tráfico de interpecentes, por ser, já passou por algumas investigações nossas aqui por envolvimento em homicídios, né? O infeliz, esse outro filho dela que acabou também sendo atingido por fogo, ao que parece uma pessoa de bem, que não tinha envolvimento com a criminalidade, né? A mãe também, ao que parece não, né? Inclusive, ela foi vítima de uma tentativa de homicídio, né? Então, a gente já conhece os envolvidos, então, por conta disso, tem essa suspeita de que pode ter sido, assim, uma situação de um incêndio criminoso. Em janeiro deste ano, bandidos armados invadiram a residência da família para matar o filho mais velho, mas não o encontraram e atiraram em Isabel, que foi ferida em um dos pés. Por conta do ferimento, ela ficou com sequelas e tinha dificuldade para se locomover. Fazia o uso de muletas. A gente fica triste aqui que ela abria a porta lá, eu já chamava ela aqui, quando ela não queria entrar aqui, ela sentava no banquinho ali, com a minha esposa aí dentro, ficava aí. Aí eu pegava o café lá dentro, dava pra ela direto, porque ela nem café, ela não conseguia fazer, porque ela arrastava. Ela não conseguiu sair de lá, porque ela estava, ela não conseguia, a muleta dela pegou fogo nas luzes. Antes disso, a residência já havia sido alvo de disparos. É por conta desse histórico de ataques, que a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas de Maringá entrou no caso para investigar o incêndio, que feriu fatalmente a mulher e deixou o filho ferido em estado grave. O incêndio no imóvel foi na manhã de terça-feira. O jovem de 18 anos foi retirado da casa com a ajuda de alguns trabalhadores e vizinhos. O fogo se alastrou com rapidez. Isabel também não conseguiu sair sozinha e foi resgatada pelos bombeiros. Ela morreu horas depois no hospital. O filho permanece internado e o estado de saúde dele é delicado. A perícia esteve no local. Nós estamos aguardando esse laudo da perícia para identificar se realmente há indicativo de um incêndio criminoso. As duas vítimas lá da casa eram conhecidas aqui da polícia. Inclusive, uma delas era vítima de uma tentativa de homicídio que estava sendo investigado aqui. Um dos filhos dessa vítima já é conhecido da polícia por envolvimento com tráfico. Então, tudo isso está sendo levado em consideração para a gente entender melhor as circunstâncias desse incêndio. Apesar dessa suspeita da situação se tratar de uma ação criminosa, apenas uma perícia vai poder dizer ao certo como o fogo começou. O que se tem até o momento é de que mãe e filho não conseguiram sair da residência porque ficaram trancados. O incêndio, de acordo com informações, teria começado nesse cômodo, na sala. A Isabel, junto com o jovem, estavam no quarto. Isso era por volta das 7h40 da manhã. Quando perceberam o incêndio, o fogo já tinha tomado uma grande proporção. Partindo de uma cortina, atingido um sofá, que era usado para deixar a porta fechada justamente por conta de um problema na fechadura. Eles foram socorridos primeiramente por vizinhos que acordaram assustados com os gritos e por trabalhadores de uma obra aqui perto que tinham acabado de chegar para o serviço. Eu estava lá dentro de casa, eu só escutei o barulho, né? Deu um estouro. Aí eu olhei pela janela, aí eu ouvia fumaça e falei Nossa, é a casa da Patrícia. Aí eu comecei a gritar, chorar apavorada, né? E eu socorro, socorro, socorro a Patrícia, Patrícia. Aí os vizinhos veem, o menino ali que está construindo o prédio ali, aí veio para tentar resgatar, né? Mas para nós que ela já tinha morrido, né? Isabel Patrícia já foi sepultada. Por conta das condições do corpo, o velório durou apenas uma hora. A polícia segue com as apurações e espera o resultado da perícia. O filho mais velho da mulher, que estaria jurado de morte por conta do envolvimento dele com o mundo do crime, não foi encontrado para prestar depoimento e ajudar a polícia a entender quem é que quer matá-lo e o porquê. O paradeiro do jovem é desconhecido. Só que esse indivíduo já esteve aqui algumas vezes em outras situações e não quis colaborar com a polícia. Então a gente espera que dessa vez, nessa oportunidade, se nós encontrarmos, ele compareça e presta as informações que são necessárias para a gente elucidar melhor esse caso. Mas, claro, a nossa equipe também está trabalhando, está a campo tentando levantar outras informações e estamos também aguardando o laudo da perícia. Porque se o laudo não indicar que não foi um incêndio criminoso, aí a investigação muda totalmente de figura, né? E a gente, com certeza, deve passar a apuração para uma outra delegacia com atribuição. Você, como amiga dela, conhecida, o sentimento é de muita tristeza. Nós mudamos aqui juntos, né? Desde o início que nós está aqui juntos, né? Nós nos conhecemos faz muito tempo. Nossa amigona mesmo, nós dava café, dava comida, ajudava ela. É triste. É triste. É triste. Vai deixar saudade. Olha, eu estava pedindo aqui, até para que o Jota pudesse participar conosco. Primeiro porque eu não quero atrapalhar as investigações do doutor Diego Aquino. Eu tenho um apreço, um carinho, um respeito muito grande. Não só pelo trabalho que ele faz, mas pelos resultados que ele apresenta junto à Polícia Civil do Estado do Paraná. Como delegado de uma divisão que investiga crimes contra a vida, Delegacia de Homicídios, o índice de resolutividade, ou seja, crimes contra a vida, solucionados, o maior número é aqui em Maringá. Então eu sei que esse caso não só vai ser investigado, como vai ser descoberto a verdade. Mas para não atrapalhar as investigações, eu queria até conversar com o Jota, porque para não falar besteira aqui. Mas infelizmente a gente não conseguiu contato com o Jota. Mas eu posso falar com muita convicção a você. Nós vamos ter novidade desse caso, novidades que vão não só trazer luz a essa investigação dessa casa que pegou fogo, se confirmando um incêndio criminoso, mas também levando a outras pessoas, crimes e motivações. Doutor, não falei nada, hein? Consegui me segurar.